E aí, seus top QJ, e bem-vindos a mais um vídeo, galera, e hoje estamos aqui pra um vídeo muito rapidinho, né? Não sei quanto tempo vai ter e tal, né? Eu espero que até onde eu sei ele vai ser meio rapidinho, tá? Então, galera, já vai deixando muito like aí, que é muito importante, pessoal, e eu conto demais com a sua ajuda aqui pra se inscrever no canal, que a gente tá indo pra, mano, pra 40 mil inscritos, velho, então, tipo, eu quero muito a ajuda de vocês aí, compartilhe o canal com seus amigos, é claro, ativem o sininho pra não perder os três vídeos que a gente tem aqui por dia, que é às 12h15 e às 18h, e é claro, agora nesse mês de abril eu vou estar postando um a mais, né, que vai ser um vlog por dia, no finalzinho, né, 9h da noite, então você pode vir aí e acompanhar, se não conseguir ver de noite, vem aí pelo menos acompanhar no outro dia de manhã, beleza? Então é nóis, galera, é só, let's go, ah, lembrando, os vlogs vão ser bem curtinhos e tal, com pouquinhas coisas e tal, mas isso vão ser bem divertido, de qualquer forma, beleza? Então é nóis, boa! Deixa eu ver aqui o negócio aqui agora, galera, vamo lá, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer duas coisas que vocês provavelmente não sabiam o que dava pra fazer no Minecraft, beleza, galera? Então é o seguinte, comand, comand, não, comand, underline, broxon, broxon! Galera, é o seguinte agora, o que que eu vou fazer aqui, né, meu? É, meu, o que que eu vou fazer aqui, meu? Deixa eu vir aqui, ó, é o seguinte, a gente vai fazer, galera, um armor stand que vai segurar um negócio muito bacana, que é o seguinte, ó, eu vou botar ele aqui mesmo, vou precisar de um, aqui, na verdade, eu vou precisar de uma coisinha chamada botão, boa! E a gente coloca esse armor stand aqui, beleza? E clica aqui também, beleza? Ai, meu Deus, clica! E aí, o que que vai acontecer? Não vai mostrar por causa que eu esqueci, olha que não é nessa versão aqui, né, deixa eu... Galera, meu Deus, eu até confundi aqui o negócio, eu vou pra versão nova do Minecraft, que é na 1.12, se eu não me engano, isso aqui, eu acabo esquecendo, né, mano? Enfim, bora lá pra 1.12 e a gente usa esse comando lá, beleza? Ok, galera, já estamos aqui agora nessa versiones, versiones, né, numa das últimas versões, essa é 1.12 e é aqui que a gente vai usar o negocínio, beleza? Então, só let's go, ó, tá abrindo o mapa aqui, ó, acabei de criar o mundo, né, pra vocês verem que não tem nada aqui mesmo de... Ok, beleza, então, vamos lá, vou pegar novamente o botãozinho, ok, e agora a gente vai colocar isso aqui, beleza? É, always active, vamos lá, então, deixa eu ligar aqui... Ih, rapaz, ih, rapaz, por que que não foi? Então, esse comando aqui... Ah, por que que não tá indo, velho? Tem que ter... Pera, 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 cadê o comando? Summon armor stand. Pera aí, deixa eu botar aqui, armor... Ah, o armor stand já tá aqui. 416, deixa eu botar aqui, trocar isso aqui, pode ser o comando que... 416. Ah, é óbvio que não vai, né? Óbvio, views. Ou é só um barra? Ué, agora até eu buguei. Summon. Pera aí, mano, agora eu buguei, galera. Hum. Hum. Hum, 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 hum. Aê, boa. Isso. Tranquilo. Aí, a gente conseguiu spawnar ele com o coelho. Agora a gente pega o shield, shield, agente da shield. Yes, boa. Aí sim. Aí agora o que que acontece? O que que a gente faz agora? Pera aí. Boa, pera aí, deixa eu fazer isso aqui, ó. Hum. Hum. É isso aí. Tipo, se eu colocar normal aqui, ó. Ah, boa. Normal não foi exatamente. Foi isso aí, ó, galera. Exatamente. Consegui, meu Deus. Achei que não ia... Que não ia dar muito certo. Mas bom. Deu certo no final de todas as contas, né? Era exatamente isso aí, ó, galera. Conseguimos fazer. Era isso aí que tinha que fazer. Que eu não... Mano, eu achei que ia bugar, mano. Achei que tava bugado, na verdade. Certo? Então, ó, conseguimos fazer. Aí agora a gente taca, sei lá, uma armadurinha aqui, ó. Bonitinho. É nóis. Top demais. Galera, deixa muito like aí já. Não se esquece. E agora a próxima coisinha que a gente vai fazer, que também é muito, mas muito bacana mesmo. Mano, é um computador gamer. Mas tipo, totalmente gamer mesmo. Tipo, não tô nem zoando, galera. Porém, antes de tudo, a gente precisa fazer uma construção aqui. Que é o quê? Pra qual lado que eu tô indo? Olhando aqui. Esse aqui é Face East. Deixa eu ver. Tá, beleza. Então, eu vou fazer agora aqui um PC Gamerson. Aqui, ó. A gente vai colocar esse computador aonde, galera? Aqui. Pera aí. Boa. E agora a gente bota aqui. Tranquilo, né? Ok. Então, é o seguinte. Mais uma coisa que a gente vai fazer é colocar isso daqui assim. Certo? E galera, é o seguinte. Como que eu vou colocar esse negócio aqui? Vai ser assim, ó. Boa. Aí é o seguinte. Eu vou botar mais um aqui, ó. Boa. Porque o que que eu faço? Eu boto isso aqui aqui. Certo? Boa. E aí coloca por último isso aqui. E galera, como assim eu vou colocar... Vou criar esse negócio aqui, galera, ó. Vocês vão ver já, já. Fiquem acompanhando aí, por favor. Ó. Que vai ser muito bacana, beleza? A gente coloca os comandinhos aqui. Se vocês quiserem muito, eu posso colocar os comandos na descrição, beleza? E vocês podem fazer no seu mundo aí esses computador Gamer, galera. Muito top, muito bacana. E é nóis, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou precisar de botão aqui para tudo. Para todos os monitores. E aqui está os monitores! Vocês curtiram? Não? Não gostaram? Ok. Cadê? Cadê? Era para ter... Então. É... Bom dia. Por que que você não funcionou? Por que que você não funcionou? Agora... Cadê os negocinhos? Cadê? Por que que eu não funcionou? Ok. Eu vou precisar agora do shield, no? Shield. Calma. Tinha que ter a parede, será? Tipo, será que eu realmente precisava da parede? Eu não quero a parede, mano. Eu realmente não quero essa parede. Mas a gente vai precisar, eu acho. Aí, é, eu vou realmente precisar. Barra, pera aí. Barra esse palm point. Barra aqui, o arroba aí. Certo. Boa. Boa. Não era... Eu ia realmente precisar daquele negócio. Ai, meu Deus. Certo. Tudo bem. Agora é o seguinte, galera. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai... A gente vai fazer esse monitor. A gente vai. A gente... Somos pessoas destemidas, galera. Então, vamos fazer esse monitor novamente aqui. E eu vou botar todos os comandos de novo aqui. Certo. Certo. Boa. Agora eu vou precisar disso daqui. A gente coloca aqui. Boa. Spawna. Já pode quebrar esse do meio. A gente vai colocar esse aqui. Ok. E o último vai precisar disso aqui, ó, galera. A gente coloca isso aqui. Coloca isso aqui também. E boa. GG. Agora a gente vai precisar do shield. Shield. Coloca ele aí. E agora vamos fazer o seguinte. Boa. Ok. Ó. Aconteceu o quê? Bugou ali e tudo mais. Porém... Porém, deu certo. Não é mesmo? Acabou dando certo. Foi assim do jeitinho que a gente queria? Não, né? Não foi. Ok. Mas, enfim. Galera, foi muito bacana. Conseguimos fazer. Ó, esse é um bugzinho normal. Tipo assim, realmente acontece mesmo. Enfim. Muito bacana. Não tem problema e tudo mais. Né? Mas, enfim. É nóis, galera. Deixa muito like no vídeo aí, galera. Olha que legal. Fizemos pelo menos o computador. Não fizemos? Não fizemos, galera. Mas, enfim. E aí, pra gente fazer um tecladinho, o que a gente pode fazer? É o seguinte. A gente pode vir aqui, ó. Pera aí. Barra Summon. É... Armor Stand. Armor Stand. Beleza. Vou botar assim. Pera aí. Armor. Pera aí. E se eu botar, tipo, mais um aqui, ó. Beleza. Vamos tentar fazer o tecladinho agora? O tecladinho, se eu não me engano, é pra gente fazer. A gente precisa fazer isso aqui. É, eu não lembro agora mais como é que é. Mas era... Era por aí. Entendeu? Era por aí. E, enfim. Muito top. Muito top. Conseguimos fazer. E agora a gente... Pra gente fazer... E tá. Pra botar o bloco aqui agora, hein? E pra botar o bloco aqui agora, hein? Meu Deus. Mas, enfim, pessoal. Ó. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixe o like nele. Que é muito importante também. Tudo mais. Galera. Umas coisinhas, assim, básicas. Assim. Alguns comandos, tipo... São simples. São, tipo, bem simples. Entendeu? É... Enfim. Muito bacana também. É... Agora deixa eu fazer uma coisa aqui. Que é o seguinte. Pra acabar com os armor stand. Beleza? Enfim. É nóis, galera. Muito obrigado por ter acompanhado. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. E eu fui, som. Abração, galera. Tchau, tchau. O vídeo acabou, mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir estes dois vídeos que estão na tela. Ou ir lá pro JTV que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.